Senhoras e senhores, sejam bem-vindos às aventuras de Emoli, um cãozinho no espaço. Eu tinha que decorar a raça dele, uma pessoa disse nos comentários, mas eu realmente não me lembro qual era o nome. Parecia o nome japonês ou chinês, eu não sei, mas geralmente esses cachorros com nome oriental são chineses, né? Eu não conheço uma raça que seja totalmente japonesa. Eu não conheço nada de cachorros, pra falar a verdade, mas... É, o que nós temos aqui? Eu tenho que derrotar o máximo de Heartless possíveis, o máximo de navezinhas possíveis. E é isso que nós iremos fazer, eu acho. Eu equipei uma nova arma nele, eu não sei se eu poderia chamar isso de arma, mas... É, eu poderia ter equipado muito mais, pra falar a verdade, só que eu fiquei pensando, entre um chihuahua, aliás, entre um cachorro ou mais armas, o que seria melhor eu colocar? Hã, vamos colocar um cachorro, não é? Eu vi que tinha mais um cachorro que eu poderia colocar, eu liberei duas raças. Essa que eu já tô usando e uma nova, então... Me digam se vocês querem que eu coloque outro cachorro na nave. Esse ia ser no mínimo interessante, mas... Por hora eu vou modificar apenas com o nosso cãozinho é mole, que... Foi o melhor nome que eu achei nos comentários do último vídeo. Hã, por enquanto estamos com o rank B disso daqui, eu não sei se eu sou muito bom nesse troço, eu apenas gosto de atirar nessas navezinhas que morrem com um hit. Eu poderia dar um hit nas outras também, se de novo eu tivesse mais armas equipadas, só que... Bom... Vocês tem que me entender, pessoal, um cachorrinho é muito mais fofo do que o dano de uma arma. Vocês me entendem? É, eu espero que sim. Bom, vamos continuar indo para o nosso novo mundo, que eu não mostrei pra vocês exatamente qual era. Talvez vocês tenham visto no último episódio que eu tava selecionando os mundos, mas... Vai ser algo interessante, no mínimo. Eu tava ansioso pra conhecer mais esse mundo, embora eu não seja um grande infan... Eu posso deixar pra falar isso depois, né? Por enquanto eu vou modificar o cara aqui na realme chip. Não, eu tô batendo nas rochas, nos meteoros, droga! Isso doeria muito se fosse um próprio cachorro. E falar em cachorros, o cachorro do meu vizinho está aqui latindo agora. Ele deve estar sentindo o cheiro do é mole, mas... Cara, que nome genial pra esse cachorrinho. Vamos lá, temos mais naves. Essas aqui eu odeio, porque elas não morrem com muita facilidade. Nem com um hit, nem com alguns, mas... Eu consigo dar uns tiros nelas de boa, sem me preocupar muito com o dano que vai vir, porque é bem lerdo. Agora vocês, eu não sei o que... Nossa, vocês sim, tem muita resistência, cara. Ah, vocês vêm em minha direção, mas eu tô bem. Eu tô bem. Eu ainda não consigo parar de me impressionar com o modo como o game chip foi tratado nesse jogo. É muito, muito mais otimizado, cara. Tu vê que eles se preocuparam mesmo com isso. Eu acho que nos outros jogos, se você comparar com esse agora de Kingdom Hearts 3, você vê que... Ai, beleza, imagina a vizinha que morre com um hit. Se você comparar esse jogo ao Kingdom Hearts 3, meu Deus do céu, eu vou dar um tiro de game chip no cachorro do meu vizinho, mas... Basicamente, você comparando os dois jogos, você imagina que os outros foram feitos o game chip justamente porque precisava... Digo, precisamos de uma desculpa pra colocar gameplay em uma viagem de mundo para outra. E nesse daqui, não. Nesse daqui, você quer que tenha uma viagem pra outra. É muito mais legal. Eu lembro que quando eu tava jogando Kingdom Hearts 1, eu não parava de desejar um fast travel. Poder teleportar logo de cara no início do jogo. De cara, pra eu não ter que ficar passando por isso toda hora. Mas, oh, meu Deus, eu tô com pouca vida aí. Ah, isso não é bom. Calma, calma, calma. Nossa, eu consegui desviar disso. Eu não acredito. Foi o poder do meu é mole. Sou meio estranho, dependendo do contexto, mas... Ok, eu vou tentar tomar cuidado e pegar um pouco de HP aqui. Eu realmente não posso tomar dano, mas o HP que a gente pega dessas naves é muito baixo. Ai, vamos lá, por favor. Isso me deixa um pouco intrigado, cara. Esse barulhinho da vida baixa. Eu não quero... Ai, que agonia. Vamos, só preciso de algumas naves que morrem em um hit. Essas daqui são perigosas demais. Eu não sei pra onde esses estilos estão indo. Tudo bem que eu posso ficar só espalmando o quadrado, mas ainda assim... É um pouco mais complicado do que parece. Acredita em mim. Acabou? Não, ainda... Ah, perfeito! Ah, aqui acabou. Quando finalmente chegou as naves que eu queria derrotar, elas se vão. Mas tudo bem. Novo recorde, yes! Eu devo ser um campeão nesse jogo. É sério, eu queria muito poder ver um campeonato de Gumship. Seria no mínimo interessante. Eu tenho visto no shopping, quando eu fui com a Annie, um campeonato de... Ah, meu Deus, é isso mesmo. Deixa o campeonato de Just Dance pra lá. Vamos para o mundo de enrolados, senhoras e senhores. E Riku tá... Usando o Instagram. Que garoto... Atualizado, eu diria. Why can't I go outside? The outside world is a dangerous place. You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower? Those lights appear every year on my birthday, only on my birthday. And I can't help but feel like they're... They're meant for me. I need to see them. And not just from my window. In person. I have to know what they are. A CIDADE NO BRASIL 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 Hã? Mas... A CIDADE NO BRASIL É... A CIDADE NO BRASIL É... Isso é riqueza O que foi? Eu digo que nós investigamos Flynn? Onde você está? Ok... Isso é interessante Eu... Não lembro de ter visto isso nos trailers Eu tô um pouquinho ansioso demais pra ver E eu acho que eu posso colocar habilidades novas, né? Deixa eu pensar Fallen Slash... É... Parece interessante Chega a um ponto que eu realmente não tenho mais o que colocar Eu tô realmente só... Enchendo a minha barrinha ali Deixa eu ver o que mais Mas realmente... Ah, pera, eu preciso... Urgente de um combo plus Ah, droga, por um ponto... Eu vou... Eu vou esperar eu upar pra colocar isso Porque, sério Isso vai me ajudar muito E vai tornar as batalhas muito mais interessantes Se eu desligar de se assistir Então... Claro, eu acho que é só Não tem nada de especial mais pra ver Eu vou abrir esse baú Que com certeza não tem um mapa dentro E então... Vamos atrás do Flynn Mapa da Floresta 1 de 2 Ok... Então... Essa floresta é maior do que eu pensava É... 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 Não... É... É... O... Ó... Sua é... Eu vou embora... E aí... Só vai embora... É uma passage secreta! www.feas.edu.org 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 Como você está se convives? O nome é Flynn Rider, como você está fazendo? Como você está se viajando? Como é minha localidade, Flynn Rider? Ok, desculpe, Blondie. Rapunzel. Cazão tite. Aqui é o negócio. Eu estava em uma situação, galivando pela floresta, quando eu perguntei a... Oh? Oh, não, não. Não, 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 não! Onde está minha satchel? Eu escondi-o. Alguma onde você nunca vai encontrar. Então, o que você quer com a minha pele? Para cortar? Ah? Para vender? Não! Espera, você não quer minha pele? Por que na verdade eu quero a sua pele? Olha, eu estava sendo escondido, vi uma torre, eu subiu, ok? Enda a história. Hum? Hum? Ok, Flin Rider, eu estou preparada para você um um acordo. Um acordo? Um acordo? Um acordo. Um acordo? Um acordo? Do você conhece que eles são? Você quer dizer a coisa de lanterna que eles fazem para a princesa? Lanterns? Eu sabia que eles não eram de lanterna. Bem, amanhã, eles vão lutar o céu no céu com essas lanterna. Você vai virar como a minha guia, levar-me para essas lanterna, e virar-me em casa segura. E então, e só então, eu vou virar sua satchel para você. Isso é meu negócio. Sim, não pode ser. Infelizmente... O reino e eu não são exatamente simpaticos agora, então eu não vou levar você. Um, algo te trouxe aqui, Flynn Rider. Dizem o que você vai, fate, destiny... Então eu fiz a decisão de confiar você. Uma decisão horrível, realmente. Eu estou sério. Ahem! Ahem! Deixe-me pegar isso direto. Eu vou levar você para ver as lanterna, trazer você para casa, então você me dará minha satchel? Eu prometo. E quando eu prometo algo, eu nunca, 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 rompo essa promesa. Nunca. Deixe-me pegar você. Ah! Deixe-me pegar você. Deixe-me pegar você. Ah! Por que diabos eu iria querer o seu cabelo? Cara, essa parte é muito boa. Meu Deus, eu estou tão ansiosa. O Saur ficou meio bobo Olhando pra essa torre esse tempo todo Uau, uma torre Calma, antes de irmos nela, de fato Eu quero experimentar a minha nova Keyblade Porque eu ainda não mostrei pra vocês, então Vamos ver o que essa belezinha aqui é capaz de fazer Toma isso, Heartless Descomos, por enquanto, nada de mais Basicamente a mesma coisa, como sempre, mas Calma lá, eu preciso carregar Isso daqui pro nível 3 e ver o que isso realmente faz Wait Isso vira um martelo Cara, que demais É um martelo de foguete, isso Meu Deus Cara, que sinistro, isso cabe perfeito No tema de Toy Story, porque É uma marreta, ou seja, marreta já parece Brinquedos e É uma marreta de foguete Cara, que design sensacional Oh, pera, não Não queria ter usado isso, droga E falando em Atrações acidentais Aí está mais uma delas Droga, cara Ainda mais num lugar aberto como esse Essa daqui deve ser a minha Menos preferida Eu já disse isso, provavelmente Deixa eu tornar esse lugar fechado Já que o jogo não me ajuda Basicamente o que eu quis dizer Com lugares abertos e fechados Pra essa atração É que ela funciona melhor Em lugares fechados Porque Cobre uma área maior Eu acho que dá pra perceber Pelo poder dela Enfim Agora sim Que vimos a Keyblade Vamos até a torre Oh Oh É tão lento... Eu estou livre! Eu estou realmente livre! Flyn, bom ver você em uma peça! Guys, vocês estão aqui e apenas no tempo! Quem é ela? Isso seria Rapunzel. Algo que me diz que isso poderia ser a primeira vez em um dia. Dê-la alguns minutos para se acostumbrar. É a primeira vez que eu fiz isso? Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Mãe seria tão fúria se ela sabia que eu desobedei ela e deixei a torre. Mas isso é tudo bem, o que ela não sabe não vai matar ela. Eu não acredito que isso ia matar ela. Isso é tão divertido! Eu sou uma filha horrible. Eu vou voltar. Eu não vou voltar! Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. a little more than a little yeah stop right there who are you oh i told you before my sidekicks sidekicks may i introduce oh my name's sora and i'm goofy pleasure ma'am sora donald and goofy it's nice to meet you too i'm rapunzel yep my sidekicks hey since when is that look she really wants to see the lantern show tomorrow night now i'm a nice guy so i've decided to help her only problem is those monsters might show up again i can get her to the kingdom but you guys are clearly more cut out for combat that's just we're heroes uh-huh and we're heartless experts yeah yeah just leave it to us done labunzo is interested yeah her heart's pulling her all kinds of ways the outside world must seem so big and scary i know how she feels lucky for me you two came along at just the right time and the rest has been unforgettable yep unforgettable just like your face come on male all for one and one for all ah ah cara ela tá tão feliz aqui fora ah isso é tão legal ai velho esse filme é tão fofo isso tá tão bem feito isso tá tão bonito que sinceramente eu não poderia pedir mais da disney eles fizeram um excelente trabalho nesse jogo principalmente a square mas eu tô muito feliz por você rapunzel ou rapunzel é um pouco engraçado os nomes em inglês como funcionam pelo menos nos filmes da disney porque as vezes eles mudam completamente o nome como hen para o porquinho ou eles mantém o mesmo que é interessante eu gosto de como eles deixaram o nome do flim para flim rider se eles traduzissem pra luciano hook eu ia ficar muito chateado mas é conseguimos alguns ingredientes aqui nada de mais vamos prosseguir aqui porque eu acho que essa floresta é muito grande já que são dois mapas era pra cá que eu tinha que ir eu acho que sim eu tô meio perdido aqui agora claro que é relaxa rapunzel look look what is that it's so fluffy rapunzel 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 it's okay it's okay uma hora perfeita porque ela ela cobre uma área enorme e vários heartless estão aparecendo nesse mapa então eu não poderia pedir mais por isso muito obrigado meu deus quantos heartless cara que momento perfeito pra poder ficar usando habilidades e tudo mais isso é muito legal e agora eu vou usar de novo o martelo e nossa cara que legal tá legal eu estou me impressionando demais com vamos lá vou usar um pouquinho dessa atração foi sem querer mas eu aceito por um tempinho até porque deve estar aparecendo mais heartless então é tem muitos heartless aqui isso daqui cobre uma boa área se eu usar o especial vamos usar ele agora e nossa cara que demais tá aparecendo mais quantos heartless meu deus ok isso tá legal mas mas tudo que é bom dura pouco né posso usar de novo dream punch vamos usar isso e holy shit cara como eu estou adorando essa keyblade e esse mundo principalmente esse lugar em especifico tanto o lugar a área do mapa e tudo mais os gráficos principalmente mas os monstros também me lembram muito uma parte especifica demais de tree of saver que eu aposto que pouca gente aqui jogou mas era uma parte do início do jogo onde você upava não muito do início mas nos níveis iniciais que é onde tinha muitos monstros e dá um prazer absurdo usar uma habilidade eu e onde tem muitos monstros principalmente um local aberto como esse então isso daqui tá me lembrando demais até porque a área era muito parecida e os monstros também me lembravam um pouco com esse amarelo deles mas sério todo o trabalho de arte desse jogo os cenários tá tudo tão lindo esses raios de sol pelas árvores as árvores os arbustos as flores no mapa isso tá muito muito legal muito obrigado Square por finalmente nos entregar uma obra-prima como essa diferente de outros jogos mas tudo bem vamos deixar isso parar depois esses hearters não param de vir meu deus é a interação especial com a rapunzel o que você vai fazer eu não peguei ninguém droga eu podia jurar que ah que saco cara tudo bem foi legal de um certo modo eu gostei eu poderia ter aproveitado mais só que eu errei completamente minha nossa eu acertei todo mundo é sério Rapunzel 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 Missing someone Quem está lá? Ela é tão preciosa. Permita-me te ajudar em conseguir ela de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.